Yo! Marcelo Recha aqui do canal Vida na Inglaterra. Vou explicar pra você como que os brasileiros fazem pra poder alugar quartos aqui na Inglaterra. Por que quartos, Marcelo? Porque a gente sabe que alugar uma casa sozinho é muito caro, a não ser que você esteja com bala na agulha. Pra vocês terem uma ideia, normalmente quando a casa não é de britânicos, mora uma pessoa num quarto, outra em outro quarto, outra em outro quarto e outra em outro quarto, dependendo de quantos quartos tiver a casa. E às vezes mora duas ou três pessoas em um só quarto, isso é muito comum aqui na Inglaterra. Talvez você veja uma casa desse tipo aqui, os brasileiros alugam quartos, tá ok? Isso pra economizar também, principalmente quem chega agora. Bom, já expliquei isso aqui no meu canal, tem vídeos aqui onde eu falo como que funciona pra alugar quartos e tudo mais, mas tem muita gente chegando aí agora que não sabe como que funciona. Por que alugar uma casa? Porque alugar uma casa é muito caro. Normalmente os aluguéis são mil, mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, isso vai dar o que? Seis mil, sete mil reais. Normalmente a pessoa sai do Brasil, independente de cidadania, tá bom? De legalidade e tudo mais. Eu tô falando de forma geral, a pessoa sai do Brasil, chega na Inglaterra e não consegue alugar uma casa sozinha pra ele. Então a pessoa consegue alugar quartos, a não ser que você esteja bala na agulha. Aí você pode alugar uma casa só pra você. Ah, mas eu não conheço ninguém aí, Marcelo. Como que eu vou fazer pra alugar quartos? Eu falo com os ingleses. Normalmente, brasileiro aluga quarto de brasileiro, tá? Isso é o que eu vejo aqui na maioria dos casos. Você pode arrumar um quarto com britânico? Pode, sem problema nenhum. Mas, vai depender do seu nível de inglês. E por que não alugar casa também? Além do valor do aluguel ser muito caro, pra você alugar uma casa, eles pedem uma série de documentos. Tem algumas exceções? Sim, tem pessoas que conseguem alugar uma casa. Mas é muito raro, tá bom? Eu não vou nem colocar esperança aí pra quem tiver a intenção de alugar uma casa. Porque quando você faz o processo com a agência, eles pedem uma série de documentações. Eles pedem muita coisa. E como a pessoa não tem crédito aqui no país, ela não consegue alugar uma casa sozinha no nome dela, tá bom? Eles vão pedir também seus ganhos anuais. A não ser que você tenha cash na mão, cash in hands, né? Bastante dinheiro. Você fala, olha, eu vou pagar 5, 6 meses de aluguel aí. Aí tá, beleza. Pode ser que você consiga bem mais fácil. Mas, enfim, o brasileiro chegou aqui na Inglaterra. O que ele faz pra poder alugar uma casa? Ele vai entrar em contato com outros brasileiros. Inclusive, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Aqui na Inglaterra, o índice de pessoas que passam a perna nos outros é muito grande. De brasileiros, tá? Tô falando de brasileiros. Pessoa, pra vocês terem ideia, quando você vai entrar numa casa, você tem que dar o valor do aluguel mais o depósito. O que é esse depósito? Depósito é um calção. É um adiantamento. Aqui você calcula o aluguel por semanas. Por exemplo, a pessoa entra numa casa e paga lá... Os valores variam, tá? Dependendo da região, dependendo da casa. Se você quiser um quarto melhor, você vai encontrar quarto de tudo quanto é jeito. A pessoa, às vezes, paga 100 libras por semana. Ela tem que dar o valor do aluguel mais o adiantamento. Varia de casa pra casa. Pode ser que você tenha que dar duas semanas adiantado. Pode ser que você tenha que dar três. E pode ser que você tenha que dar uma semana de aluguel. Isso não é regra. Não adianta eu falar pra você, ah, você vai ter que dar duas semanas. Depende, eu não sei quem vai alugar a casa pra você. Então isso varia muito. Não dá pra tirar por base. Isso varia muito. Não dá pra falar pra você que você vai gastar X. Cada pessoa aluga a casa por um preço. Eu não sei se vocês estão conhecendo esses lugares que eu tô passando aqui. Mas eu já gravei vários vídeos aqui. Inclusive, eu acho que vocês não estão conhecendo por causa da... Tá tudo florido aqui. Eu acho que por isso que vocês não estão conhecendo bem. Olha que bacana essa flor aqui. Muito bonito, né não? Olha isso. Essa época do ano aqui fica top demais. Fica muito bonito. Então, funciona assim. Normalmente a pessoa aluga de outros brasileiros. Cuidado demais quando você for alugar uma casa. Porque tem muito golpe, né? A pessoa fala assim, olha, você precisa dar o calção, né? Que é o adiantamento. Faz o depósito e depois você muda. A pessoa vai lá e transfere o dinheiro. E já era. Não vê nem a cor do dinheiro mais. Isso não é raro de acontecer, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, não vai acontecer comigo. Vai. Pode tomar cuidado que isso pode acontecer com você sim. Essa casa aqui tá em construção. Olha pra vocês verem que bacana. Eles colocam tipo um isoporzinho aqui, ó. Criança, né? Não bater, não machucar. Às vezes corre. Então, eles põem esse isopor aí como proteção. Bom, então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Olha aqui, ó. Que coisa interessante. O carro tem uma câmera. E eles largaram a câmera lá dentro. De repente ela tá até ativada e tá me filmando. Mas eu não tô fazendo nada de errado. Ou seja, que dia que você deixaria uma câmera assim aí no Brasil? É incrível, né? Agora, se você me perguntar, ah, Marcelo, mas ninguém rouba? Rouba. Rouba sim. Não adianta você pensar que aqui é o paraíso não, tá? Pode ser que rouba sim, mas num índice muito menor do que comparado com o Brasil. Muito menor, infinitamente. É isso aí. Tem muitas vantagens de se morar fora. Muitas desvantagens. Dá pra fazer altos vídeos aí dos pontos positivos, pontos negativos. Falando em pontos, eu tô aqui perdendo um ponto de ônibus. Muito assunto mesmo. É interessante que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês têm curiosidade de saberem. Pra mim tá fazendo mais vídeos aí. A maioria dos meus conteúdos aqui são baseados aí na opinião de vocês. Sempre faço os vídeos aqui nas ideias que vocês me dão. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando agora veio lá do Instagram, né? Teve muita gente que comentou lá. Se você não me segue lá, tá aqui na tela. Manda sua ideia lá também quando eu fazer algumas caixinhas de perguntas aqui. Seu comentário vai ser um dos próximos vídeos. Tô aproveitando meu domingão aqui e resolvi dar uma volta aqui. Agora são seis e meia da tarde. Essa época do ano escurece bem mais de noite. Vai pras oito horas, oito e meia. Mas tem uma época do ano que vai escurecer às nove da noite. Aqui outra construção. Na verdade é a mesma esquina, né? Bom, a ideia aqui foi só tirar essa dúvida de vocês aí. Como eu falei, deixa aí nos comentários outras ideias também. Dúvidas e ideias, né? Ao mesmo tempo são dúvidas, mas que eu transformo em vídeos. Foi sair só pra fazer uma caminhadinha aqui. Tirar essa dúvida aí que vocês me mandaram. Um vídeozão rapidão. Não tão rapidão assim, mas tá bom. Acho que deu pra esclarecer bastante coisa, né? Espero que você tenha curtido. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Vai ter bastante vídeo aqui no canal. Às vezes eu faço alguns vídeos de entretenimento. Faço alguns motorvlog. E às vezes eu faço aí vídeos mais informativos. Costumo variar aí conforme a minha disposição. E conforme a ideia de vocês também, né? Conforme vocês deixam os comentários aí. Deixa seu like aí também, muito importante. Me ajuda demais aqui com o canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!